Em busca de cupons de desconto do Magazine Luiza? Então, este vídeo é para você! No vídeo de hoje, vamos apresentar promoções e cupons de desconto da Magazine Luiza, que estão disponíveis para o mês de março de 2024. Aproveite e economize ainda mais nas suas compras. Se você gosta de ofertas e promoções, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, porque toda semana temos vídeo novo. Antes de vermos o vídeo, preste atenção nas informações que vou passar. Na descrição do vídeo e no comentário fixado abaixo, vou deixar uma lista com ofertas e cupom de desconto. Lembre-se de que esses cupons valem apenas para produtos vendidos e entregues pelo Magazine Luiza e na minha loja de parceiros Magalu Ana Bertolino. Se você usar esses cupons, pode ganhar até 150 reais de desconto. E lembre-se, esses cupons só funcionam na minha loja parceira do Magalu. Então, dê uma boa olhada na descrição e no primeiro comentário fixado, escolha a oferta que mais gostar e boas compra. Ganhe 10 reais off na sua primeira compra acima de 50 reais use o cupom, Bem-vindo 10. Ganhe 150 reais off em uma seleção de informática use o cupom, Info 150. Ganhe reais 10% off em uma seleção de pneus use o cupom, Pneus 10. Ganhe 15% off em uma seleção de Eudora use o cupom, Eudora 15. Ganhe 10% off em uma seleção de esporte use o cupom, Esporte 10. Ganhe 15% off em uma seleção de sandálias use o cupom, Sandálias 15. Ganhe 15% off em uma seleção de bolsas, Bolsas 15. Agora para aproveitar os cupons e ofertas, basta clicar no link abaixo. Certifique-se de estar na minha loja parceira Magalu, identificada pelo nome Ana Bertolino. Ao ver esse nome, escolha sua oferta, ou ative o cupom desejado. Simples assim. Você garante a economia imediatamente. Estes foram os cupons do Magalu que queríamos compartilhar hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pois sempre trazemos conteúdo novo toda semana. Obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.